Depois eu venho com o Arif pra levar a minha máquina também. Emver, o que tá fazendo? Traz a Bahar e as crianças, voltem a morar aqui, vocês não podem morar lá. No episódio de hoje, Bahar pega as crianças e retorna à sua antiga casa devido ao comportamento de Sirin. E como resultado, Sirin enfrenta algo que jamais imaginou. A decisão de Emver de sair de casa para estar com Bahar. A Tice é muito reativa a Sirin. Ela foi muito fria em puni-la. Sirin iniciou a terapia. Ela conta ao médico tudo o que sente e, claro, conta como lhe convém. Emver se acostumou com a vizinhança e está costurando. Já lhe disse que queria o divórcio e que estava absolutamente determinada. Musa está tentando dissuadí-lo. Ele está tentando entender o porquê. Já lhe também explicou o que sentia. Ele disse que quando estava com ela, tudo ficava escuro, como se as luzes tivessem sido apagadas. Que ele estava muito entediado. Que não gostava nada de estar com ela. Que continuar assim seria injusto com todos. Então, ela queria o divórcio. O milenio que estava sendo apagado. Então, ela queria o divórcio. O milenio que estava ficando mettre bem. O milenio que estava ficando mais difícil. A gente viu o divórcio.